Não, 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 senhora Não, 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 senhora Não, 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 não senhor Se vou no meu desempenho não cabe encher de fato pra poder via Minha moca que o no Pwaka Kastri Minha moca que o no Pwaka Kastri Simo no me di peyo no kabi se di fa-tubla Simo no me di peyo no kabi se di fa-tubla Pompidia Minha moca que o no Pwaka Kastri Minha moca que o no Pwaka Kastri Ensemo na Gaia, ou da Zatbeni Minha moca que o no Pwaka Kastri Minha moca que o no Pwaka Kastri Ensemo na Gaia, ou da Zatbeni Minha moca que o no Pwaka Kastri Minha moca que o no Pwaka Kastri Minha moca que o no Pwaka Kastri Simo no me di peyo no kabi se di fa-tubla Simo no me di peyo no kabi se di fa-tubla Pompidia Minha moca que o no Pwaka Kastri Minha moca que o no Pwaka Kastri Simo no me di peyo no kabi se di fa-tubla Simo no me di peyo no kabi se di fa-tubla Pompidia Minha moca que o no Pwaka Kastri Minha moca que o no Pwaka Kastri Epa! Epa! Opa! Oxe! Epa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.